Bom dia, estamos aqui com Catarina Messias da Desafio Global. Catarina, conta-nos tudo. Uma peripécia dos eventos? É muito complicado selecionar só uma peripécia nos eventos, porque também já são muitos anos disto. Mas efetivamente aquela que me aconteceu mais recentemente foi um evento ao ar livre e o sistema de rega não foi desligado e portanto eu tive um evento todo regado. Tivemos que arranjar tudo à última hora, desde audiovisuais a novos tipos de mobiliário por isso não é uma boa peripécia, mas acho que é aquela que está mais presente na minha memória. Resolveram, não resolveram? Resolvemos, sim. Acabámos por resolver.